Nem por isso. Achas que é fácil aprender português? Nem por isso. Queres ir ao concerto? Nem por isso. Achas que o Alfredo é uma pessoa inteligente? Nem por isso. Já fizeste aquilo que te pedi? Nem por isso. Este canal merece uma subscrição? Claro que sim! Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?